Todo mundo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Todo mundo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Todo mundo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Todo mundo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar, vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Get into the music Get into the music Bass, 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 power Bass, power, bass, power All the music, all the music All I want is to be All I want is to be Yeah All I want is to be Yeah Todo mundo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar Vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro Todo mundo, todo mundo aqui vai, vai, vai dançar Vai, vai, vai dançar Gaiteiro, toca o negócio, toca o negócio, toca, toca o negócio aí, Gaiteiro 1 2 2 2 2 1 2 2 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho